Música Estreito do rio Uruguai, um canal formado em milhares de anos com a força da água que escavou as lavas vulcânicas petrificadas. Enormes paredões abrigam uma corredeira estreita e veloz, muitos saltos, cascatas, contrastando com a calma das piscinas naturais e uma vegetação conhecida apenas nessas rochas. Música Esse cenário desconhecido pelas autoridades do turismo brasileiro, na década passada já despertou interesse de investimentos no setor por grupos franceses, japoneses e alemães. Nos últimos tempos, os turistas começaram a chegar de diversos pontos do Brasil para registrar imagens fantásticas. Há exemplos das esculturas nas pedras e do arco-íris todo fim de tarde, uma beleza rara vista em poucos lugares do mundo. Música O grande fascínio que exerce este local não é só porque o rio Uruguai, que tem mais de 300 metros de extensão, de repente fica tão estreito que é possível ficar com uma perna em Santa Catarina e outra no Rio Grande do Sul, sobre uma imensa quantidade de água com uma profundidade misteriosa. Mas a grande atração no momento é porque quando chegar o ano 2000 e o lago da usina hidrelétrica de Itá estiver formado, este cânion de 8 quilômetros de extensão vai desaparecer para sempre. E quem não conhece aqui, como eu não conhecia, é bom viver enquanto isso está aqui. É uma das maiores belezas que existe aqui no Rio Grande. Fiquei fascinada pelo local aqui. Pena que vai sumir daqui a uns anos isso daqui, né? Agora quem tiver a oportunidade de vir dar uma olhadinha, que venha, não perca essa oportunidade. Depois lembrança e foto, mais nada. Talvez para esses turistas o estreito é apenas mais um entre tantos lugares bonitos a desaparecer sob as águas do lago. Mas para esse agricultor, junto com o estreito vai parte da sua vida, seu mundo. Nasceu e se criou nas margens do rio Uruguai e conhece aqui como ninguém. Quem sabe que o local não tem nenhuma segurança. Para chegar perto das corredeiras, é preciso escalar rochas. Sem placas de sinalização, o risco é todo por conta do turista. Ele diz que quem foi engolido pela violência das águas não voltou com vida. Luiz, quantas pessoas você acredita que morreram neste local? Em torno de umas 10, 12 que eu me lembro. Facilita muito, não conhecem o perigo ali e acabam descendo nessa água perigosa aí que não tem salvação nenhuma, né? Feliz é que as pessoas que conseguem achar os corpos ali das pessoas, porque geralmente quase não conseguem achar mais. Luiz é um dos que resiste para sair da área que vai ser alagada. Ele espera pela indenização da Eletro-Sul. Segundo ele, a maior tristeza é deixar o local. Dinheiro nenhum no mundo paga 38 anos de amor pelo estreito. Parece uma mentira que vai desaparecer isso com o lago do Itá. E a gente fica chocado, mas a fim de contas que eu nasci aqui, me criei aí, né? E vivo disso, tenho pouca terra. Vai desaparecer o estreito, vai desaparecer o Luiz Dalsotto junto. Vai desaparecer o estreito, vai desaparecer o Luiz Dalsotto junto. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto